Meus queridos amigos e contarrangos do meu YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Vitória Maria. E hoje, meus queridos amigos, eu não estou de preto? Ou de cor escura? Me perguntam, né? Por que tu só usa preto, Vitória? Eu respondo, é simples, eu adoro camisa de estampa. Amo camisa de estampa de séries, de bandas, de filmes. E a maioria dessas camisas são masculinas, né? Porque tamanho único não veste gordo. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Tamanho único não veste gordo, nem feminino. Camisa feminina estampada não veste gordo. Então, a maioria dessas camisas masculinas são pretas. Quando não pretas, são verdes, ou laranjas, ou vermelhas. Pouquíssimas dessas outras cores, eu já não gosto de verde, né? Então, vermelho e laranjo, pouquíssimas, tem as estampas que eu gosto. Então, fica preto. E aí, fica sempre Vitória de preto. Parece característico, né? Mas, enfim. Para o tom da minha pele, até que não causa... A moto de novo, para variar. Enfim, é isso. É por isso que eu uso preto. Mas, como vocês já viram no título do vídeo, aí não tem nada a ver de roupa que eu uso. Até porque isso tem nada a ver com nada mesmo. Se eu uso o que você quiser. Hoje eu vim contar para vocês como foi que nasceu a minha loja virtual. Embora não tenha registro, mas, enfim. A Doces da Vic. Eu. A Doces da Vic. Olha só, que lindo. Que lindo o meu panfleto. Inclusive, eu quero muito agradecer a uma pessoa que eu não sei se vai ver esse vídeo, mas eu vou mandar o link para ela. Vai ser obrigada a ver, né? Laís. Muito obrigada pela arte, viu, Laís? Isso é um amor. Exceto caricatura, que foi eu mesma que fiz. Mas a arte foi minha querida amiga, Laís. Muito obrigada, Laís. Quem me conhece sabe que antes eu morava na zona rural aqui de Fagundes. Até 2015. E eu comecei a universidade em 2014. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas eu vou contar a minha história. Em 2014 eu comecei a universidade e minha mãe pagava o mototáxi para eu vir para a cidade, para pegar o ônibus escolar da prefeitura, para ir à universidade, né? A Universidade Estadual da Paraíba, meu querido e amado EPB, que fica com greve e a gente atrasa um monte, mas, enfim. Minha mãe chegou à conclusão de que ela poderia pagar um empréstimo, que seria um valor um pouquinho acima do que se pagava com o mototáxi, mas dava para a gente passar no aperto. E ela construía essa casa que eu estou aqui sob o teto, sobre... É, o teto está sob mim, eu estou sobre o teto. E, bom, isso ela fez. Só que, bom, uma casa não se constrói com empréstimos mínimos. A gente pediu ajuda e para chegar, né, arredondar a história, ela ficou com muitas dívidas e a gente passou um perrengue daqueles. E, bom, nessa época a universidade estava em greve, isso já em 2015. A casa estava de pé, ainda faltando um monte de coisa, e ainda está faltando um monte de coisa. E, bom, eu decidi fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. As contas apertando e só o dinheirinho dela ali, todo picotado, chegando para isso. Enfim, faltava muito, então, graças a minha amiga Tamara, e aqui fica um agradecimento especial a você, Tamara, que me ensinou a fazer trufas, eu comecei a vendê-las. Não nesse formato, né, não nesse estilo, mas eu comecei a vender trufas a um real. No Museu de Arte Popular da Paraíba, vou deixar aqui linkado, caso você esteja no Facebook e vá para o YouTube. Vou deixar aqui linkado para vocês conhecerem o Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros, no qual eu era monitora, bolsista da universidade. E ganhava bolsa monitoria, que na época era 220 reais. E isso não complementava em quase nada a nossa renda. Então, eu comecei a vender as trufinhas, tanto lá no museu, e agradeço demais a galera do museu que me comprava trufa todos os dias, como também eu ia para as faculdades, para a faculdade do centro de Campina Grande, à noite, para vender tanto trufa quanto água. Trufas e águas no valor de um real. E eu comecei com um isoporzinho de três litros, vendendo apenas trufas. Isso foi em primeiro de setembro de 2015, isso vai fazer dois anos. Então, a coisa foi começando a dar certo, comecei a vender água também. E eu tive que aumentar, né? Um isopor, claro, e aí veio para um isopor maiorzinho. Ainda guardo, ainda tenho eles, ainda ando com eles. E depois da trufa e da água, eu comecei também a vender bolo no pote. E bolo de pote, enfim, quem não conhece, procura aí no Google e vai conhecer, porque é muito massa. E o curioso é que eu comecei a vender bolo de pote no primeiro dia, que eu vendi bolo de pote, foi na porta do cemitério, no dia de finados. E eu vendi tudo. Curioso? Curioso, talvez. E então, fui procurando sempre que está crescendo, sempre que está fazendo coisas novas, porque meu recheio no início era muito ruim, eu confesso. Hoje, deu uma melhorada, um master nisso. E bom, a gente foi vendendo, passei fome, passei frio, noite de sono, fui quase assaltado, né? Os gorilhas. O molequezinho chegava e dizia, E aí, tia, me dá uma aguinha aí, me dá dois reais aí. Eu deixava eles levarem, né? Assim, às vezes eu levava dez trufas cada uma. Se você considerar isso um assalto, então é assalto. Não foi monetário, mas é como se fosse. E bom, nesse perrengue todo se passou, o restinho de 2015 eu consegui juntar um dinheiro, a gente fez mais um pouquinho da casa e eu não parei mais. Não parei mais de vender, vi que a coisa estava dando certo, a universidade voltou da greve, né? Os professores voltaram, voltei às aulas e comecei a levar para a minha sala e também para o turno da noite na universidade, estudo de manhã, vendi à noite também, vendo à noite, inclusive. E fui divulgando nos grupos de WhatsApp e hoje eu sou conhecida como Vic dos Doces, né? Curiosamente. O pessoal da minha cidade me conhece mais pela escritora. Atualmente, escritora, professora, né? Eu trabalho terceirizado aqui como professora e agora também como a menina dos doces. E isso deu muito certo. E atualmente eu estou com este isopor aqui. De 14 litros. Sendo a Vic lá das escadas da CIAC na UEPB. E bom, é minha paixão. É o que eu quero. É o que hoje está complementando minha renda demais. E se eu tivesse que escolher entre dar aula e ter sucesso dando aula ou ter sucesso com a doces da Vic, eu prefiro ter sucesso com a doces da Vic, embora eu também seja apaixonada por dar aula. Eu só não troco por escrever. Prefiro ter sucesso como escritora. Mas, graças a Deus, estou tendo sucesso com os três. Enfim, serviu demais. Aí vem a parte pessoal desse vídeo para encerrar. Serviu demais para o meu amadurecimento. Serviu demais para que eu crescesse. entendesse que a vida é muito mais do que aquilo que a gente imagina quando é adolescente, sabe? Eu fui forçada a crescer por ter responsabilidade dentro de casa, coisa que eu não tinha. Eu achava que o dinheiro da minha mãe era suficiente para tudo e ele não é. E eu conheci isso da pior forma. Mas, da pior forma, no sentido de sentir a barriga roncando e você não ter como fazer ela parar no momento. Mas, foi muito bom porque eu cresci, eu aprendi a ter responsabilidades. Eu aprendi a ter responsabilidade com o dinheiro. Aprendi a juntar o pouco de trocado que a gente consegue com isso. Sobrevivi. Enfim, rodei demais. Como eu já falei, passei fome, passei frio. Mas, isso me fez crescer, ser madura e entender que... E respeitar, principalmente, essas profissões. A gente, às vezes, passa na rua, tá uma pessoa ali com isopor, com a caixa térmica, vendendo água. Às vezes, você ignora, tipo, tá nem aí. Vai trabalhar numa coisa que presta, mas isso presta, isso é maravilhoso, sabe? Aquela pessoa que tá ali, tá trabalhando honestamente, sabe? O pior seria se ela chegasse com a arma e te assaltasse. Ela ia levar muito mais do que um real, não é verdade? Então, eu, hoje, atualmente, eu procuro sempre estar sendo mais, digamos, mais humana com essa galera que faz esse tipo de rolê. E prefiro dar um real na água da rua do que ir lá no mercado e dar 60, 70 centavos na água de lá. Porque eu sei que aquela pessoa talvez precise muito mais daqueles 30 centavos que ela vai conseguir com a água do que o dono lá do mercado. Não que o dono do mercado não tenha a sua importância, mas, muitas vezes, aquela pessoa que já compra água no mercado e vai revender, ela tem filho, ela tem casa pra manter. Então, isso foi maravilhoso pra mim, porque dos 18 para os 20 que eu tô atualmente, foi uma transição maravilhosa. E hoje eu só tenho a agradecer. Agradecer muito aos meus clientes, aos meus amigos que, enfim, fazem a minha divulgação também. E todas as pessoas que me compram todos os dias, todas aquelas pessoas que procuram. Hoje eu vendo água, trufa, bolo no pote, sanduíche natural, cupcake trufado, vendo coxinha, vendo um monte de coisa. Então, só tenho a agradecer demais, primeiro a Deus, segundo a minha mãe, que sempre me deu força, me apoiou em tudo, fica até 3 horas da manhã fazendo encomenda comigo. E a todas as pessoas que confiam em mim, né, confiam os seus eventos, a Doces da Vic, a Vitória. E, bom, e é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, gostou do pouquinho da minha história que eu decidi contar hoje, você curte, se estiver no YouTube, né, dá o joinha. Isso faz com que eu me anime mais a postar vídeos. E, bom, é isso. Se você está no Facebook, compartilha também e me ajuda. Vamos ganhar notoriedade aí pra gente publicar a Vitória Maria, né? Vamos? Então, um cheiro, um beijo e até, sei lá, a próxima semana. Não sei, quem sabe.